Olá, eu sou Cid Cachorro Louco, estou aqui para fazer um convite a vocês. Amanhã pela manhã, acessem www.youtube.com.br e vejam o vídeo do dia sobre os acontecimentos, sobre as comemorações, os aniversariantes famosos, o Santo do Dia. E temos sempre uma curiosidade muito legal para você. Acesse www.youtube.com.br e veja os vídeos que são postados todos os dias sobre os acontecimentos do dia. Quero mandar um grande abraço para o Rodrigo, que gosta quando eu digo É, eu sou Cid Cachorro Louco e me despeço de vocês. Tchau. Pronto, Gori. Pode desligar. Até a próxima. Olha, Gori, eu não estou me sentindo muito bem da cachumba. Acho que no dia 19 você vai ter que escalar outra pessoa ou outro boneco para poder ficar no meu lugar. Eu gosto de fazer os acontecimentos do dia, mas as coisas estão muito ruins. Ainda não me recuperei muito bem da dengue. Mas a gente vai tentando, né? Ah, Gori, antes que eu vá embora. Feliz aniversário. E obrigado por cuidar muito bem da gente. Aquela sua mochila é muito apertada, mas... Eu creio que você vai arrumar um outro lugar para nós. Eu não sei onde você vai colocar tantos brinquedos, mas tudo bem. O quê? Ainda está gravando? Ei, Gori, você é uma figura mesmo. Desliga isso daí, vai. Mas você não vai por isso no Facebook, né? Eu acredito que não. Já pensou? Todo mundo vendo Cid Cachorro Louco falando nos bastidores. Isso não vai ser legal, Gori. Mas... Eu vou nessa. Minha mulher está esperando. Tchau, Gori. E até a mais. Boa noite pra você. E bom dia de final de aniversário. Mandar também um abraço pro Zé Antônio. O seu amigo que está te dando carona. Desliga isso daí, Gori. Você não tem jeito mesmo, hein, Gori. E aí. E aí…